Olá, tudo bem? Velocicamente um filme estreou em 2011, é um filme Gigantes de Aço, um filme estreado pelo Woody Jackson, muito conhecido pelo Wolverine. Gigantes de Aço, um filme que tem ação e ficção científica, um filme de 2011. O nome do filme no país de Portugal é Puro Aço, nome do filme no país de Portugal. Gigantes de Aço, um filme custou 110 milhões para ser feito. Ele arrecadou às bilheterias, no cinema, 299 milhões. Ele foi muito bem nas bilheterias. O filme tem crítica... O filme Gigantes de Aço tem crítica de 60% no site Rotomatoy, site crítica de 60% de crítica. O filme é baseado num conto de Steele, escrito por Richard Marterson e publicado em 1956 na revista The Magazine of Fantasy Sci-Fi. É adaptado num episódio The Twilight Zone de 1963. Gigantes de Aço é um filme muito legal. O Woody Jackman, um filme de 2011, é um filme muito legal. No futuro, próximo às máquinas, se obstruem os homens no ringue e as lutas de boxe acontecem entre os robôs de alta tecnologia. Charlie, um ex-lutador frustrado, decide se juntar ao seu filho para construir um competidor imbatível. Gigantes de Aço é um filme de 2011, é um filme muito legal, do Woody Jackman, filme de ficção científica e ação. E você curtiu essa notícia? Até a próxima e tchau!